Próximo assunto é sobre homeschooling. Homeschooling até então é proibido aqui no Brasil, né? O que é homeschooling? Homeschooling é você ensinar o seu filho em casa. Em vez de mandar para a escola, você ensina ele em casa. Você tendo habilidade, sendo professor, tá? Isso é muito comum. Não necessariamente sendo professor, tá? Você ensina só que ele em casa. Você não vai. O ensino no Brasil é obrigatório no ensino fundamental, né? Ou seja, no primeiro ano, que no governo Lula ele baixou, o que era o pré-3, daí pra frente é obrigatório. Então, o primeiro ao nono ano, que seria a nossa oitava série, é obrigatório. Obrigado a mandar o filho para a escola. Você não pode deixar de mandar o filho para a escola. Você não pode educar em casa e fazer as vezes na escola. É proibido. Para a escola. Tem que mandar a escola. Então, essa semana teve uma notícia de uma criatura aí que estudou homeschooling, prestou USP, passou, Universidade de São Paulo, e não pôde, foi brecada de assumir, por conta de ter feito homeschooling. Porque ela não tem a passagem por instituições... Oficiais de ensino, seja públicas ou privadas. É, porque cada aluno que cadastra do Ministério da Educação, aí ela não tinha nada disso, não podia entrar na Universidade Pública. Então, funciona assim. Na prática, funciona assim. Você tem o Ministério da Educação, né? Vai no Brasil, ele dá as diretrizes, em cada cidade existe uma diretoria de ensino. Essas diretorias de ensino passam e cobram e fiscalizam essas diretrizes das escolas públicas, particulares, municipais, estaduais, particulares, todos os níveis, inclusive faculdades. Então, você tem essa fiscalização, essa regulamentação, e dentro disso você tem um sistema eletrônico. Então, a escola, ela tem acesso a esse sistema eletrônico e ela tem que cadastrar o aluno. O aluno entra na escola, primeira vez, ah, nunca tive escola, vou pisar aqui, primeiro ano. Tá, você vai lá, você tem que preencher o cadastro, esse aluno vai ganhar um RA, que é um RG escolar, e vai acompanhar ele o resto da vida escolar, aquele número dele. Então, ele sai, por exemplo, da minha escola e vai estudar na escola dele, esse número é transferido para outra escola, e aquela escola vai verificar se ele realmente cursou, até que ano e tal, então existe todo um acompanhamento, né? É todo o peso, tudo isso, né? Então, você não tem como você estudar sozinho em casa, porque você está fora desse esquema, você está fora desse esquema, você não tem como legalizar isso depois. Existem algumas maneiras, você pode fazer, por exemplo, um supletivo, então, depois você faz um supletivo, vai lá, presta o exame, você consegue, vamos dizer, chancelar o seu estudo feito em casa, mas, de qualquer maneira, você é obrigado a pegar um supletivo oficial, registrado no MEC, para você poder ter essa chancelar, você é obrigado a fazer todas as provas. Então, isso é assim que funciona hoje em dia. O homeschooling, ele tem, para vocês terem uma ideia, tem 15 projetos, desde 2018, rolando por aí, alguns até anos, mas é por volta de 2018 que entraram alguns projetos, e esse aqui, que está agora para ser votado, por isso que eu trouxe essa notícia, né? Está para ser votado, em regime de urgência, o autor de um desses projetos, de um desses mais de 15 projetos, ah, desculpe, errei a data, desde 1994, não 2018, foi o STF, que, o STF se manifestou em 2018, que não podia ter, tem uma jurisprudência, uma artilha de martelo do STF, que não pode fazer homeschooling, ponto final, isso foi em 2018. Os 15 projetos estão desde 1994, rolando, nas gavetas, né? E aí, por isso que a gente vai voltar a falar aí no final, não, mais para frente do Boteco, sobre os projetos de lei, o andamento que está tendo aí o nosso projeto de lei sobre a carteira B, para puxar treino e tal, a pessoa fala assim, ah, porque tem um projeto de lei, mas o projeto de lei não quer dizer nada, porque ele pode ficar na gaveta lá indefinidamente. Esses de homeschooling estão lá desde 1994, parados. Tem. E aí foi desengavetado por quê? Porque foi uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro para uma parcela das igrejas evangélicas, que tem, que ele tem uma base de apoio grande, para aprovar o homeschooling, porque muitas acham que o ensino nas escolas públicas e privadas do Brasil não contempla os ideais, as igrejas evangélicas, a linha deles, né? Então, estaria nessa esteira essa aprovação e essa questão do homeschooling aí voltar a ser discutida agora e foi colocada em regime de urgência para... Ixi, para aí agora, né? Foi desengavetado pelo Arthur Lira, que é do PP de Alagoas. E aí, como é que funciona isso? Porque, na verdade, não dá para demonizar isso, né? Dizer assim, ah, o homeschooling é tudo de ruim, não presta, não cego, ou ao contrário. Não dá para aprender a usar. Não dá para aprender a usar e dizer, ah, é o ideal, realmente é muito bom. Eu acho que os dois têm prazo e contas. Tem prazo e contas. Você tem... Eu, há alguns anos, muitos anos atrás, eu cheguei a escrever para uma revista chamada Perfil Náutico, que era editada, sei se no Paraná, eu acho. Não existe mais a revista? Eu ainda existo, mas a revista não existe. O meu artigo está guardado, chamava-se Quando a Escola Flutua, que era sobre homeschooling, sobre as pessoas que moravam a bordo, tipo Família Churma e outros. Fazia balta ao mundo, né? Fazia balta ao mundo, enfim. Educando os filhos a bordo dos veleiros, de um país e tal. E eu tive a oportunidade de conhecer, conversar com um amigo nosso, o Sérgio, lá da Velha Brela, que tinha dois filhos. Como é que chama o livro dele? Três no Mundo. Três no Mundo. É um livro que é bem interessante. Ele e a mulher dele estavam se preparando a vida, tudo, para pegar os dois filhos pequenos e sair para dar uma volta ao mundo, para fazer uma viagem, assim, data de volta. Quando estava tudo pronto, a mulher descobriu que tinha câncer e faleceu, uns três, quatro meses depois. Uma coisa muito rápida, assim. Ficou ele e os dois filhos. E aí ele falou, bom, já que agora está tudo pronto, vamos nós. E pegou ele e os filhos pequenos, a Carol e o Jonas, que hoje são Carol, casou, ter filho, o Jonas, ter oficial da Marinha, mercante, enfim. Mas saiu quando eles eram pequenos para fazer essa viagem, chegar até o Caribe, só eles três, realmente. E eu conversei bastante com ele, porque ele tinha uma preocupação muito grande, já começou da área da educação, de orientar, de ver a legislação, quais eram as possibilidades dele e tal. Então, você tem o lado positivo, que é o lado de você fornecer para os seus filhos experiências maravilhosas, maravilhosas, únicas. Eu trouxe por conta de, porque existem pessoas que moram a bordo, os seus motorhomes, os seus treinos e tal. E você pode estar em locais que a escola não vai te levar. Ela só vai te mostrar com fotografiazinha. Você vai ter experiências que você pode fornecer para os seus filhos, que você pode vivenciar junto com eles, coisas que a escola jamais vai poder fazer. Por um lado. Mas, por outro lado, a escola vai te fornecer experiências e oportunidades que você, um pai e uma mãe, confinados num mundinho, também não vai conseguir. O limite, a convivência com outras crianças, as oportunidades de desenvolvimento social, essas coisas são muito complexas para uma família leiga fazer. Ai, meu filho, eu sei como educar. Você sabe educar, mas não é uma educação formal. E esse é um outro problema, porque essas viagens, na verdade, elas tendem a durar um tempo limitado. A pessoa, quando sai para viajar, acha que ela vai passar o resto da vida viajando. Mas, depois de quatro anos, ela volta com o rabo no meio das pernas, porque acabou, porque cansou, porque alguma coisa não deu certo, porque a casa que estava alugada desalogou, porque não tem mais como viver, porque desistiu, porque quebrou, porque sei lá o quê. E aí, a criança que você fez a escolha por ela, ela volta e ela tem que ser inserida naquela sociedade de onde você retirou. Então, ela fez um homeschooling e vai ter que concorrer para fazer um vestibular numa universidade pública com o cara que estudou no Bandeirantes, numa escola de ponta. Como é que fica? Então, são coisas... Agora, você pode ter uma vida alternativa. O David Shurman foi ser cineasta na Nova Zelândia. Entendeu? Enfim, agora, um caso em cada X, o outro em cada Y, um caso. Então, é uma questão muito ampla, muito complexa de ser discutida. Não dá para assim, ah, sou contra, sou a favor. Eu, como educador, eu, em princípio, eu sou contra o homeschooling para as crianças. Mas eu não sou contra a aprovação do projeto de homeschooling. Eu acho que tem que ter. E como tem no... E outra, o homeschooling não precisa ser uma coisa integral, não precisa ser um projeto de vida homeschooling. Você pode falar, ah, eu vou sair pelo... Dois anos, ou três anos. Exatamente. Para ser, eu vou, vou dar a volta ao mundo. Esse tempo, meu filho não vai estudar porque é fluido? Não, estuda no homeschooling depois logo. Mas ele vai mergulhar nas Maldivas, ele vai escalar o Kilimanjaro, ele vai conviver com as tribos africanas, ele vai ter um baita de um aprendizado sobre os animais selvagens, sobre a vida, sobre o equilíbrio do planeta, sobre outras culturas, vai aprender outra língua, tá, 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 tá. Daqui a três anos eu volto e ele volta para a escola formá-la, né? Como é nos Estados Unidos, na França, na Rússia, no Canadá, em Portugal, no Japão, no Reino Unido, e como está em discussão também na Colômbia, como aqui no Brasil. Então, assim, não é o que está... Esse projeto que está em discussão aqui no Brasil, ele não é um projeto solto, do tipo assim, ah, pode educar em casa, pode. Ele é uma coisa que ele terá pelo projeto de lei, mas projeto de lei é uma coisa muito vaga. Gente, projeto de lei é tipo assim, o cara pega um papel, você quer dizer, ah, eu acho legal fazer isso e isso aí, põe lá, põe isso ou projeto de lei. Tá, lógico, baseado numa lei, ele quer inventar uma lei, ele quer mudar alguma coisa, ele quer pegar uma lei que já existe e modificar, ele quer inventar uma lei nova. Mas é um rascunho de uma ideia. Para isso se tornar realidade, ó, vai dessa aqui, por exemplo, está desde 94 rodando. Mas ela não é solta, ela tem, por exemplo, a vinculação, os pais, teoricamente, um dos pais precisa ter um diploma superior para poder educar o filho em casa. esses pais vão ter que se remeter a uma escola pública ou particular, mas eles têm que estar bimestralmente mandando relatórios. E para receber também o material da educação? É, para fiscalizar. Na verdade, não recebe material, ele recebe uma orientação sobre a linha, o que precisa ser trabalhado. Se vai ser sobre o meio do Brasil, se vai ser matemática, equação do primeiro grau, ele tem que saber aquilo, ele não vai receber material. Ele vai receber o que precisa. E aí depois ele vai fazer uma prova uma vez por ano na escola que ele se vinculou, teoricamente, ou vai mandar, não sei exatamente como é que é, eu não cheguei a ler, eu procurei, mas eu não consegui achar esse, esse PL aqui para ler com mais detalhes, né? Então, é complicado, né? Mas esse modelo é o modelo que é o mais usado, não é um modelo que é totalmente desvinculado de uma escola formal. É um modelo onde você tem que se remeter a uma instituição que ela tem, teoricamente, a competência e a propriedade para essa orientação, né? Para poder chancelar o que esses pais estão fazendo com as crianças, né? Então é isso, né? Um dos problemas que você abrir pode causar, por exemplo, é que você vai, que esses pais terceirizem para escolas formais ou para grupos formais. Aí eu sou pai, eu tenho escola formal, mas aqui no bairro tem mais quatro ou cinco que querem fazer homeschooling e tem a fulana, tem a igreja tal, tem a comunidade lá, o líder da comunidade tal, tem a associação de amigos de bairro tal, é, vou levar lá, porque lá ele está dando aula de sei lá o quê, entendeu? Então esse tipo de terceirização, de descontrole a respeito é que é um dos problemas, né? Então se você pega uma coisa institucionalizada como a igreja, estou falando da igreja, nada contra, mas estou falando por conta de que o assunto veio via a pressão da igreja nos deputados na base bolsonarista, né? Mas se você pega lá, nada impede da igreja ter uma escola informal para a sua comunidade e depois reivindicar o dinheiro do Fundeb, por exemplo, para falar assim, não, mas eu estou aqui, eu estou fazendo um papel de escola, então eu tenho direito também a uma verba do governo para poder, e aí vira uma discussão bagunçaiada, porque se você realmente deu o poder dele poder fazer, por que não ele não reivindicar a verba porque ele está gastando com isso, né? Então é uma discussão que é, vai bem longe, né? O Fundeb é o fundo de educação básica, né? Que é, na verdade, todos os 26 estados e mais o Distrito Federal, eles contribuem com esse fundo e esse fundo depois ele volta para financiar projetos de educação. É isso, gente, homescoring, está aí, está em discussão, eu quis trazer, porque eu acho que é um assunto interessante, né? de você poder pensar aí, poder ter sua opinião, ah, sou contra, sou a favor, sou parcialmente contra, parcialmente a favor. É, é legal para aquelas famílias que estão pensando realmente em sair, né? Ficar um ano fora, né? Fazer aquele ano sabático, né? Com os filhos, de repente. É, eu acho assim, nós não tivemos experiência de homescoring para valer, mas o que a gente teve, por exemplo, a gente fez duas viagens grandes de 45 a 50 dias e a Helena ficou fora da escola durante 15 dias. Não, a primeira foi mais, porque a gente foi em abril, né? É. Então, a primeira de 45 dias foi durante o período letivo mesmo, né? Isso. Bom, os dois foram, sempre ultrapassou. Então, assim, o que acontece é que a gente conversou com a escola, a gente levou as lições, levou a matéria, levou os livros, fez a programação e ela tinha horários. Eu tenho foto dela estudando no barco, eu tenho foto dela estudando em Ferro de Noronha, eu tenho foto dela estudando nos locais mais inusitados, né? Ela sentada lá, aquele sol comendo lá fora, aquele marzão e tal, mas ela sentada lá, e a dianinha, cobrando, a Alemazona, vamos fazer a lição, vamos rolar, vamos rolar, vamos rolar a lição. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o quê? Pelo fato de nós dois sermos professores, nós teremos, uma visão educacional um pouco mais abrangente do que a maioria das pessoas que não têm essa formação de educação, e a gente ter, enfim, essa vivência, nós conseguimos fazer, acho que um bom trabalho, e quando ela chegou lá, ela chegou mais adiantada do que a sala de aula. Para vocês terem uma ideia, por quê? Porque a sala de aula tem aquela dinâmica de ter que esperar que o grupo vá caminhando junto, né? E, no caso da Helena, eram só nós dois. E a Helena nunca foi a menina que teve, assim, muitas dificuldades, então ela pregava, sabe? E fazíamos exercícios, fazíamos exercícios de fixação, fazíamos exercícios extras, que tem no fim do livro, que ninguém faz, e ela deu conta de tudo e chegou lá, bambambam, né? Com a matéria. E o bom que a gente também tem uma complementação, né? Eu sou mais exatas, ele é mais humanas, então a gente... A história portuguesa era comigo, a matemática era com ela, então a gente tinha essa coisa aí. Mas, assim, foi um período curto, né? Foi um período curto. Talvez desse, como a Diana falou, uma coisa assim, mas eu entendo que precisaria ser uma coisa com começo, meio e fim, pré-determinados, para você, inclusive, planejar a vinda à futura do seu filho, né? Exatamente. O que ele vai fazer depois, como é que essas coisas vão acontecer na vida dele, porque como eu falei no começo, você está fazendo uma escolha por ele, né? Não é uma escolha, não é uma escolha assim do tipo, ai, que roupa ele vai usar? É uma escolha para a vida dele, ele vai perder algumas oportunidades e ganhar outras. Será que essa escolha vai ser boa? Você está fazendo por você e sendo egoísta, falar assim, ah, eu quero viajar pelo mundo, como ele é pequeno, eu vou levar ele junto. tanto que se lasca o futuro dele, né? São coisas, né? Mas serem bastante pensadas. Como eu falei, eu sou contra o homeschooling, a prática do homeschooling 100%, por longos períodos, por períodos, enfim, para tirar a criança da escola, mas eu sou a favor de que exista o homeschooling. Eu acho que as pessoas têm o direito de escolher, fundamentalmente. Quer fazer, faz. sociedade é que decide, a pessoa tem que ter o direito de escolher. Claro. Fosse muito ruim, não tinha no Japão, não tinha no Portugal, não tinha nos Estados Unidos, não tinha no Canadá. Enfim. É isso. Cut homeschooling. Chega do homeschooling. Agora eu vou falar do que interessa para os três. Gleich%. Tchau. 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 Obrigado.